Mensagem semanal número 88 Ano 2018 Tema Livre Arbítrio Amados filhos da luz, vamos entender o significado do livre arbítrio. Trata-se do poder de um indivíduo para fazer escolhas de suas ações e qual caminho deseja seguir. Do latim arbitrium, resolução que depende só da vontade. Tem uso nas diversas religiões como cristianismo, espiritismo, budismo, etc. Tem significado religioso, psicológico, moral e científico. Vamos encontrar a frase Cada um realmente tem direito de fazer o que quiser com sua vida e escolher qual caminho quer seguir, desde que não prejudique ninguém. Na Bíblia, não encontraremos a expressão livre arbítrio, mas em diversas passagens, Deus dá o poder da escolha ao ser humano. Ainda na Bíblia, vemos constantemente que cada pessoa vai prestar conta dos seus atos, da forma que usa o livre arbítrio e pode ser responsabilizada por esses atos. Esses pensamentos se conflitam com a ideia de que Deus sabe antecipadamente dos atos de cada um, logo, existindo um destino. Deparamos-nos com a palavra árabe, Maktub, que significa Já está escrito ou tinha que acontecer. Essa palavra é considerada sinônimo de destino, porque expressa algo que iria acontecer. Trata-se de palavra milenar e algo no inconsciente coletivo os levava a ter essa intuição sobre o tema. Santo Agostinho dedicou ao tema a obra Livre Arbítrio, que data de 395. No Espiritismo, o Livre Arbítrio é uma das propriedades fundamentais do Espírito. Consiste na liberdade de fazer ou não alguma coisa, seguir ou evitar os caminhos, ficando a cada um a responsabilidade das escolhas. Na filosofia, o Livre Arbítrio se opõe ao determinismo. Defende que todos os acontecimentos são causados por fatos anteriores. Considera ainda que o indivíduo faz exatamente aquilo que tinha que fazer. Seus atos são inerentes à sua vontade, ocorrendo com a força de outras causas, internas ou externas. As informações acima nos demonstram que esse tema, Livre Arbítrio, é motivo de reflexões desde a antiguidade e percorre as diversas religiões, filosofias e crenças. Não pertence a um ou outro grupo. Vamos à visão do Livre Arbítrio na Era da Luz, como conceito presente na arte digital. Na e não da arte digital, pois esse conceito é cósmico e pertence a todos. Alguns pontos a observar e refletir. Vamos ver a mensagem 56-2017 da arte digital, onde observamos que as percepções da vida começam com o despertar do casulo, o nascimento do ser de luz. Esse passa a ter experiências conscientes e absorver as mesmas com mais intensidade. Mensagem 52-2017, ciclo evolutivo. Aqueles nas faixas de 14 a 24 elipses não têm qualquer percepção da vida, ainda estão no casulo. Aqueles que estão na faixa de 12 elipses para menos passam a ter percepções progressivamente. Como dissemos anteriormente, não há reencarnação, e sim novas encarnações ligadas ao ser de luz, no casulo ou no desperto. Tais encarnações levarão cada indivíduo e, consequentemente, o coletivo da humanidade à evolução. Esse é o motivo primeiro das experiências. O script é formado e, quando está pronto, já está definido o endereço da nova experiência. Se prepara o corpo com seu sistema nervoso e, na décima semana da gestação, esse espírito se une a esse corpo. A vida terrena começa. Lembre que, até a chegada de Jesus, todos estavam com 14 ou mais elipses, à exceção dos seres de luz da missão encarnados, com oito elipses intensas. Lembre que, em 2014, encerra a espera pelos últimos a despertar dos casulos. Chegaram a 36% das 13 bilhões de fagulhas divinas trazidas para o planeta. Os indivíduos que estão na faixa de 14 a 24 elipses terão seus espíritos preparados por um ser de luz de três elipses anti-horárias esféricas e o farão com uma visão do todo da humanidade. Cada um terá suas experiências interligadas a grupos que se mantêm até seu despertar. Nesse caso, todos desse grupo terão livre-arbítrio, pois não participaram da criação dos seus scripts, do texto de sua vida. A evolução se dará pela capacidade de cada um em descobrir seus próprios caminhos e, de alguma forma, buscar em sua essência o avanço na evolução. Para essa fase de 14 a 24 elipses, foi criado um plano espiritual, algo semelhante ao plano terrestre, onde o teatro continua e as pessoas irão compreender o propósito da experiência, irão interagir com conhecidos e desconhecidos, promovendo a colheita da experiência. Para esses, foi criada a ilusão da reencarnação, o que, em verdade, é a transição dos frutos da colheita para o ser de luz no casulo, o que se dará na entrada de um prédio que se imagina ser de retorno à vida terrena. Nesse momento, as essências, a colheita, são absorvidas pelo ser em evolução e essa nova experiência se inicia. Vale afirmar que a experiência é eterna no ser de luz, que está ligada. Logo, ainda cabe dizer que todos são eternos. Os despertos, ao saírem do casulo, logo com dois elipses iniciais, serão agrupados naturalmente em células de oito seres de luz. Se unirão por compatibilidade e complementariedade. Começa o treinamento desse ser de luz desperto. As primeiras encarnações, experiências desse grupo, serão criadas por um ser de luz de três elipses anti-horárias esféricas, com a participação inicial desse desperto. Esse desperto começa a ser treinado para criar futuramente seus scripts. Podemos dizer que até a segunda encarnação, depois do despertar, esse indivíduo ainda tem livre-arbítrio, pois ainda é incipiente sua participação na formatação do seu script. No processo evolutivo, esse indivíduo avança na sua faixa de doze elipses e, a partir da terceira ou quarta criação do novo script, nova encarnação, ele já tem consciência dessa realização e passa a ser responsável por essa criação. Logo, sabe que terá que cumprir o que está escrito. E, nesse momento, esse ser perde seu livre-arbítrio, pois tudo está escrito. Maktub Guardados os detalhes da evolução, teremos os indivíduos da faixa de dez elipses que farão seus scripts, com a supervisão de um ser de luz de três elipses anti-horárias esféricas. Nessa fase, esse ser de luz já realiza os scripts com uma visão forte em sua célula de luz, se conjugando com o todo da humanidade. Os seres com oito elipses farão seus novos scripts com uma visão forte na humanidade, já ocorrendo sem supervisão. Os seres de três elipses iniciais, por estar no plano de luz com todas as frequências na forma anti-horária, farão seus scripts com a visão de criação da humanidade una. Os seres, com três elipses esféricas plenas, farão seus scripts fortalecendo a humanidade una, formatando a egrégora e em sintonia com todo o universo. As elipses citadas se referem à condição no plano de luz para os despertos e ao plano espiritual para aqueles no casu. O desencarno para aqueles com elipses horárias nesse plano terreno, ou seja, de doze, dez, oito e três elipses, bem como para com os três elipses anti-horárias não esféricas, ao desencarnar, irão passar pelo plano espiritual e em seu tempo migram para o plano de luz, já como o ser de luz que é. Essa passagem pelo plano espiritual é necessária para o seu retorno à forma de luz, tal qual o sonho que antecede o despertar na vida terrena. O ator volta à sua consciência e refina as essências de sua experiência humana. Na sequência, não rapidamente, começa a preparação de sua nova experiência, o seu novo script. Se os despertos não têm livre-arbítrio, qual o sentido da vida? Viver a experiência, viver a existência terrena é atuar no grande palco desse teatro humanidade. É ser um ator cada vez melhor e tornar o seu papel uma videira que dá frutos em abundância. Na verdade, você teve o seu livre-arbítrio na composição do seu novo papel e o fez olhando para o novo cenário, para os outros atores, para a plateia. Encenar com primor e descobrir ser esse um treinamento para a verdadeira vida, aprender a enxergar tudo como o ser de luz que somos e não permitir que o canto da sereia os iluda. Aprimorar a não se deixar levar por falsidades. Olhai e vigiai como o ser de luz. Os animais não têm livre-arbítrio, pois essa condição é a própria daqueles ligados a fagulhas divinas que tiveram sua inserção no movimento espiritual. A esse, cabe o acúmulo de experiências e o uso de seus instintos. Vale lembrar que tudo está escrito na vida da criação cósmica. Saber ler o script ao máximo alcance é um bom exercício. Essas informações são para os despertos, cada qual com sua percepção de luz e ao seu tempo e em condição de visão da luz adequada. Terá mais uma chave para a verdade libertadora. Ash Sérgio Arnink, 27 de julho de 2018. Logomarca da arte ordem chital. Como ser de luz. Abra seu ser e contemple essa geometria e enxergue com seus olhos de luz. Muito suavemente perceba cada parte do todo da geometria. O seu ser internaliza e permite que a geometria entre em você e te alimente. Revele sua luz e a verdade estará à sua frente. e ao seu é